Pessoal, vamos falar sobre a indicação de Bolsonaro para vaga no STF, o André Mendonça. Agora vai o negócio, vamos entender esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida pelo NoStress, pelo Benézio e pelo sogrão do Peter. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Como vocês podem ver, o site já voltou ao normal, já consegui ver as notícias lá. Bom, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, só ressaltando o aviso que eu dei no primeiro vídeo de hoje, hoje cedo o site estava com estabilidade, a gente já resolveu isso. E a outra notícia é, nessa sexta-feira agora, dia 9, sem ser hoje, sem ser amanhã, na sexta-feira, eu vou estar em Brasília no evento do ProArmas. Então, pode ser que os vídeos aqui no canal na sexta-feira não saiam, ou saiam mais espaçados, ou tenham menos vídeo que o normal. Enfim, não se preocupem, está tudo bem, é porque eu estou viajando, é mais complicado fazer vídeo à distância. Então, pois bem, saiu a indicação do Bolsonaro para o lugar do Marco Aurélio. Para quem não lembra, o ministro Marco Aurélio lá do Supremo está se aposentando agora, ele sai dia 12, que é na semana que vem, não é isso? Dia 12 é segunda-feira que vem, já está em cima da hora. E, com isso, abre uma vaga no Supremo. É a segunda vaga que Bolsonaro vai indicar neste mandato, só deve ser essa, se você sabe, as vagas abrem com a aposentadoria compulsória dos ministros, ou com morte de ministro. No caso, imaginando que vai ser por aposentadoria, o Bolsonaro não vai indicar mais ninguém neste mandato. Se ele se reeleger, que tem uma chance muito grande, ele pode indicar mais dois nomes no próximo mandato. Então, ao todo, talvez Bolsonaro indique quatro nomes para o Supremo, o que é um número razoável. Acho que Lula não chegou a indicar quatro nomes. A Dilma indicou cinco, a Dilma indicou um monte. Mas Lula indicou só três, se não me engano. Enfim, Bolsonaro se reeleger consegue indicar quatro nomes. Pois bem, e essa possibilidade de colocar ministros mais conservadores, mais fora do âmbito da esquerda, é algo que é um dos grandes incentivos do pessoal conservador para apoiar Bolsonaro justamente por essas indicações. Agora, o que você vê acontecendo por aí é, lógico, muita gente reclamando da indicação. Isso, gente, é uma constante, não tem como. O pessoal acha que tem pessoas perfeitas para se colocar no lugar. Qualquer um, qualquer indicação que tivesse capacidade de ser aprovada, porque isso também, o pessoal tem a impressão de que, ah, não, Bolsonaro poderia colocar qualquer pessoa lá. Isso não é verdade, qualquer pessoa não passa no Senado, vai gerar conflito político. Mas, das alternativas que existem, as alternativas que ele tinha eram, além do André Mendonça, era o Augusto Aras, da PGR, e o presidente do ST, Humberto Martins, que era o presidente do STJ, eram as outras alternativas que estavam sendo cotadas para o caso. E eu vejo muita gente reclamar, falando que aquela primeira indicação do Bolsonaro, que foi o Nunes Marques e coisa e tal, o pessoal não gostou, não sei o que lá, mas você vê os votos do Nunes Marques, foram bem alinhados com o Bolsonaro. Ele realmente é um cara conservador, ele realmente tem uma visão mais próxima de Bolsonaro. Na época, o pessoal queria que colocasse o Deltan Dallagnol, vocês lembram disso? Imagina o Deltan Dallagnol no STF. O Deltan Dallagnol é de esquerda, ele é moralista, quer pouca corrupção, tudo bem, eu entendo, concordo. Agora, ele não tem um posicionamento, ele é contra o armamento, ele tem um posicionamento totalmente contrário dos conservadores. Essa história de botar um nome famoso, Ives Gandra, não sei o que lá, cara, tá errado também. Sérgio Moro, eu acho que seria um bom nome, mas mesmo Sérgio Moro, depois do que ele falou sobre a pandemia, eu tô achando que foi muito bom ele não ter ido pro Supremo. é outro cara que era pandemínio, que queria mais restrições pras pessoas, esse tipo de coisa. Isso não é conservadorismo, isso daí é besteira, é ilusão desse pessoal. Então, dizer que o André Mendonça é um ótimo nome pra coisa, eu não chego a tanto, é verdade que eu não conheço tanto o cara, mas é um cara conservador, ele tem feito algumas defesas bastante consistentes do Bolsonaro, o cara é evangélico, coisa e tal, contra o aborto, a favor do armamento, esse tipo de coisa. Então, no final das contas, me parece um bom nome. Bom, aqui tem o pessoal que critica ele dos dois lados, o pessoal da esquerda critica ele, porque ele, na defesa de Bolsonaro, ele colocou, abriu um monte de inquérito usando a lei de segurança nacional, coisa e tal. Ah não, olha só, ele perseguiu pessoas que estavam falando mal do presidente, não sei o que lá. uma besteira isso, porque no final das contas, o próprio STF estava fazendo isso também. Estava mandando, abrindo inquérito com base em lei de segurança nacional. Então, meio que, a oposição começou fazendo isso, nada mais natural que ele também atacasse usando isso. Tem gente criticando porque, aí, o que mais? Ah não, que ele, quando ele foi argumentar, no caso da, houve uma ação que visava proibir estados e municípios de proibir missas, ou seja, garantir que as missas pudessem continuar funcionando no caso da pandemia. E ele foi lá e defendeu, e usou trechos da bíblia na defesa, e isso chocou o pessoal da esquerda. Aí está dizendo no jornal aqui, que não, que ele chocou os membros do STF com essa defesa, como se fosse uma coisa absolutamente excepcional, usar trechos da bíblia em defesa de causas na justiça. Todo mundo usa isso, é argumento que é muito usado aqui no Brasil. Duvido que o pessoal do STF tenha ficado chocado com isso. Quem ficou chocado é o jornalista de esquerda, que acha, nossa, estão usando trechos da bíblia, não sei o que lá. Bom, enfim, ah, o Estado é laico, não pode usar, não, pô, não tem nada a ver, tudo bem, o Estado é laico, mas argumento é argumento. Se você quer usar uma frase da bíblia, quer usar um argumento que está na bíblia, qual o problema? Ninguém está querendo, ninguém está colocando isso como verdade absoluta, é um argumento, entra no meio da ação ali, é muito comum se usar esse tipo de coisa. E você tem também pessoas que não gostaram dele do outro lado. Por exemplo, tem o pessoal que lembra que na eleição de 2018, ele não apoiou o Bolsonaro, ele apoiou Marina Silva. É, a Marina Silva, ela participou também, teve, sei lá, se teve alguma coisa de voto, aliás, eu nem sei se, ele fez um, ele revelava entusiasmo com a eleição de Marina Silva, então candidata a presidente pela Rede Sustentabilidade. A Marina é evangélica como ele, parece que é da mesma denominação evangélica dele, então, de certa forma, eles têm alguma ligação ali, então ele apoiou a Marina, é verdade, né? Mas isso também é o que eu falo, é irrelevante esse tipo de coisa de apoio político, porque, gente, lá em Brasília, eles têm que prestar atenção na orientação da pessoa, conservadora, de esquerda, coisa e tal, esse negócio, ah, não, de que apoiou fulano, apoiou beltrano, isso, meu amigo, na hora, lá você tem que fazer ligações com o resto do pessoal mesmo, não tem como fugir disso, é do jogo político, né? A mesma coisa que falam que, ah, aqui ele lançou um livro, olha só, ele lançou um livro, junto com o Alexandre de Moraes, falando sobre Toffoli, olha que beleza, escreveu um livro sobre o Toffoli, junto com o Alexandre de Moraes, aí a pessoa, caraca, olha só o cara, ignora esse tipo de coisa, esse tipo de coisa é do jogo político, os caras têm que, meu amigo, como diz um conhecido meu, o saco do chefe é o corrimão da vida, meu amigo, tem que puxar o saco do chefe para subir na vida, não tem jeito não, e lá em Brasília, esse negócio de político, conforme a situação, o nego puxa o saco mesmo, tem essa não, faz parte do jogo, quer dizer que ele vai votar sempre com o Toffoli agora? Quer dizer que ele vai votar junto com o Alexandre de Moraes? Não, não quer dizer porra nenhuma, o importante é você ver realmente o posicionamento dele nos assuntos, é lógico, vai ter, certamente depois que ele entrar para o STF, lembra, ele não deve nada para o Bolsonaro, como os ministros que foram apontados pela Dilma, não devem nada a Dilma, nem ao Lula, depois que o cara se torna ministro, em tese, ele tem uma proteção aí, que ele pode decidir o que ele quiser decidir, fora eventuais chantagem do pessoal que vai para Cuba, que aparentemente tem alguma coisa assim, a gente não sabe, mas fora isso, o ministro do STF só precisa responder a própria consciência, daí a importância de ver, realmente o cara é conservador, ele tem uma visão conservadora, tem uma entrevista dele falando sobre questão de armas e coisa e tal, e aborto e coisa e tal, o cara tem realmente as visões típicas do bolsonarismo mesmo, então mesmo que ele se volte contra Bolsonaro em específico, não há porquê imaginar que ele vai tomar decisões contra o conservadorismo, no final das contas é isso daí, o pessoal que esperava alguma coisa diferente, não tinha muita alternativa, Augusto Aras seria melhor, Augusto Aras também ajudou Bolsonaro e coisa e tal, mas da mesma forma não é essa coisa toda também, e o Humberto Martins, eu confesso que eu conheço menos ainda, também não vejo grandes vantagens, e lógico que esse pessoal ainda fica na expectativa, porque lembra, Bolsonaro se reelege no ano que vem, ele vai indicar mais dois nomes ao longo do próximo mandato, vamos ver como é que vai isso daí, o resultado disso daí mais imediato, parece que o Aras ficou chateado, ou a imprensa está querendo jogar o Aras contra Bolsonaro, eu falei na notícia mais cedo sobre os Correios, que o Aras jogou pela inconstitucionalidade da privatização dos Correios, mas como eu expliquei para vocês, isso aí é só intriga da oposição, é intriga dos jornais, porque a decisão do Aras já havia sido tomada dias atrás, ela tinha ficado pública já, ela só não tinha tido repercussão na mídia, a mídia que resolveu dar repercussão para ela agora, justamente numa tentativa de jogar Aras contra Bolsonaro e coisa e tal, é totalmente artificial isso, porque o Aras sabe que é uma chance enorme de Bolsonaro se reeleger em 2022, e Bolsonaro se reelegendo, ele tem chance, tem mais duas oportunidades de ir para o Supremo, então mesmo que ele fique chateado por não ter sido indicado agora, não seria uma boa ideia comprar briga com Bolsonaro por conta disso, e a questão do ponto de vista jurídico, como eu expliquei lá nos Correios também, realmente existe esse problema, existe essa, digamos, discussão jurídica do tema. Então é isso aí, meu gente, é André Mendonça, é mais um dos próximos supremos aí. Pode não ser grandes coisas, mas melhor que Marco Aurélio, provavelmente ele é. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https.2.2 barras, ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Vamos lá.